Você é o acento que não tem O sistema tem a cor do racismo e da escravidão Cada vez que você dá valor, a roupinha que bate a ostentação A elite burguesa é branca e a dor nas alajas de gripe Se dá bem pra você, bota a banca, mas é o sistema que aumenta o cacete Muitos querem ostentação, poucos que ostentam são 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 O negro tem que ter poder, o negro tem que ser protagonista Tem que estar no jornal, na TV, no outdoor e na capa de toda revista Mas não tem a menor coerência, ostentar o mandão de brilhantes Isso pode gerar violência, em vez de recalque no seu semelhante Que legal sua conquista, sua história de vida também Mas seu papo é tão consumista, que traz de poder um artista refém Vai saposo e faz gente falida, que só finge aumentar a autoestima Infeliz de quem sobe na vida e não sabe o que faz quando chega lá em cima Muitos querem ostentação, poucos que ostentam são 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 Vou ter o instinto que não tem, pra tentar parecer mais feliz, mas não sabe que quer ser alguém Tem que assistir ao contrário do que você diz, você pensa que tem liberdade, recebendo o riqueza e o poder Mas só vê que na realidade o sistema quer lucrar o som do outro O sistema tem a cor do racismo e na escravidão, cada vez que você dá valor a roupinha de maquia a ostentação A elite burguesa é branca e é tão nessa loja de crime Se dá tem vão você botar placa mas é um sistema que alguém não cacebe Muitos querem a ostentação, outros que a ostentão são Muitos querem a tentação, poucos que as penas são Poucos que as penas são Poucos que as penas são O negro tem que ter poder, negro tem que ser protagonista Tem que dar no jornal, na TV, não se dói, na capa de toda revista Mas não tem a menor coerência, ostentar o anel de brilhantes Isso pode gerar violência em vez de reforço dos seus semelhantes Que legal sua conquista, sua história de vida também A seu papo é tão consumista que faz de você um artista repém Com essa pose frágil e falida, que sofre de aumentar a autoestima Infeliz de quem sobe na vida e não sabe o que faz quando chegar lá em cima Muitos querem a ostentação, poucos que ostentam são Muitos querem a ostentação, poucos que ostentam são Ostentação não é poder, tá ligado? Muitos querem a ostentação, poucos que ostentam são Muitos querem a ostentação, poucos que ostentam são Muitos querem a ostentação, poucos que ostentam são